Oi galera, chama Sentado na mesa de paz Tendei uma pro tempo passar Mas quem passou foi ela De mãos dadas com outro rapaz Que eu me lembro uns tempos atrás Era só um amigo dela Meu coração quase se disparou Olha, garçom, atenção, por favor Traga mais uma bebida Eu estou aqui muito arrasado Me sentindo tão desprezado Ela acabou com a minha vida E traga mais uma cerveja Eu não saio dessa mesa Enquanto eu não me embriagar Pode descer uma caixa Eu me acabo na cansaça Até ver o mundo girar E desce mais uma cerveja Eu não saio dessa mesa Enquanto eu não me embriagar Pode descer uma caixa Eu me acabo na cansaça Até ver o mundo girar Vai Alogação Chega aí Traga mais uma cerveja Sentado na mesa de paz Pedi uma pro tempo passar Mas quem passou foi ela E mão dadas com outro rapaz E mão dadas com outro rapaz Que eu me lembro uns tempos atrás Era só um amigo dela Meu coração quase se disparou Olha, garçom, atenção por favor Traga mais uma bebida Eu estou aqui muito arrasado Me sentindo tão desprezado Ela acabou com a minha vida E traga mais uma cerveja Eu não saio dessa mesa Enquanto eu não me embriagar Pode descer uma caixa Eu me acabo na cansaça Até ver o mundo girar E traga mais uma cerveja Eu não saio dessa mesa Enquanto eu não me embriagar Pode descer uma caixa Eu não saio da cansaça Até ver o mundo girar Eita, seu menino Vai dar um abraço pra meu parceiro Compositor Otávio Miranda Com Gil Sorriso do Polo